A missão do curso de Jornalismo da Universidade Positivo é formar jornalistas com abrangentes conhecimentos gerais e humanísticos, capacitação técnica, espírito criativo e empreendedor sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade Está começando mais um Tela 1 Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana Olá, hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2010 e está começando agora mais um Tela 1 Confira agora os destaques da edição de hoje A importância dos minerais para a sociedade Experiências profissionais no exterior Crianças aprendem a fazer cinema com o projeto Minha Vida Filmo Eu Essas e outras notícias agora no Tela 1 Brasil registra o menor índice de desemprego desde 2002 A pesquisa feita pelo IBGE mostra que existem mais de 20 milhões de brasileiros trabalhando O estudo mostrou ainda que o rendimento médio do trabalhador brasileiro foi em torno de R$ 1.500 em julho com elevação anual de 5% Você já pensou na importância que os minerais têm na sua vida? A Expo Minerais, feira da indústria mineral, ressalta alguns pontos importantes Fique ligado, vale a pena você saber A primeira Expo Minerais, que teve início nesta quarta-feira tem como objetivo destacar a importância da mineração e discutir assuntos como a sustentabilidade mineral Mais de 50 expositores trazem novidades sobre a indústria extrativa, equipamentos e produtos além de criar um ambiente para a geração de negócios A feira ainda busca divulgar tecnologias e abrir espaço para fornecedores da área Para a gente conhecer parceiros, adquirir novos clientes também saber também quem é nosso concorrente, conhecer um pouco desse lado também e com isso a gente se beneficia também A indústria mineral se mantém em crescimento e movimenta cerca de 5% do PIB do Estado além de garantir quase 25 mil vagas de emprego Bom, a gente acha que esse evento deve dar um impulso no setor mineral que é um setor pouco conhecido pouco falado, digamos assim, aqui no Paraná mas que tem uma representatividade muito grande Então, como em relação a outros estados ele não é tão grande assim a gente não dá o devido valor que o segmento mineral tem E esse evento vem exatamente para mostrar que tudo que nós usamos no nosso dia a dia hoje tem mineral A nossa louça de tomar café, de almoço celular, óculos, veículos que utilizamos as casas, a construção civil tudo tem alguma coisa do setor mineral A feira acontece no prédio da Expo Unimed aqui na Universidade Positivo e vai até este sábado, dia 28 Para mais informações, acesse o site da FIEP Nicole Zancanaro para o Tela 1 O ano de 2010 já registra focos de incêndio devastadores O Instituto Chico Mendes acredita que o número pode bater o recorde de 2007 quando houve mais de 200 mil casos Este ano ainda está longe desse número mas o fogo está se propagando mais facilmente Até agora foram registrados quase 40 mil focos Confira se o clima continua seco ou se a chuva do Rio Grande do Sul já está chegando no Paraná O tempo continua seco em todo o estado do Paraná As temperaturas elevadas já fazem aquelas roupas guardadas lá no fundo do armário saírem para as ruas Amanhã o dia amanhece fresquinho em Curitiba e logo ganha o calor do sol A mínima na capital é de 13 graus e a máxima chega aos 29 graus No litoral o tempo não é muito diferente A chuva ainda está longe de chegar ao estado Com o sol brilhando durante todo o dia a mínima em Guaratuba é de 17 graus e a máxima de 27 graus No próximo bloco vejo uma matéria sobre experiências no exterior O Tela 1 volta já O Tela 1 volta já